Tudo tem que ser perfeito, não pode ser de qualquer jeito, aprendi a te amar Já no Arraial do Seprama, o grande destaque foi o Bumba Me Boi do Nina Do sotaque de orquestra ou sotaque do Muni Marcou presença lá no Arraial do Seprama, brilhou Arraial Ex também promovido pelo governo do Maranhão E você confere um bom momento dessa brincadeira no ar Canto meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo De um povo livre e rebelde, de crenças, raças e pele Canto meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo De um povo livre e rebelde, de crenças, raças e pele Lê, 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 esse é meu país Quinto do sol do Nordeste Brasil Da Veneza Brasileira Pra Lagasu Capoeira Chegadas Carnaval Salinas derivas ruais Lê, 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 lê Meu Nordeste Brasileira Recife, Capibaribe, o nome estupe não faz Sul de Quilomba, Lagoas, Salvador do Pelué Eu canto meu Brasil, meu Nordeste são prechei Feira de Caruaru, Rendeiras do Ceará Recife, Matagas, Abumbas, Bumbabuio, meu Mará Brasil, Brasil, meu Nordeste de Guerreira Do Frevo, Forro, Maião, Índio, Caboclo, Artesão Sertão de Larião, Nordeste é meu Maranhão Tudo tem que ser perfeito Não pode ser de qualquer jeito Aprendi a te amar Aprendi a te amar